Para você ligado no Giro Mata Norte, eu estou aqui no Shopping Carpina, na tarde desta terça-feira, é que aqui está acontecendo uma exposição em comemoração aos 137 anos do Corpo de Bombeiros. Para a gente ter mais detalhes sobre essa exposição aqui, sobre detalhes do funcionamento do Corpo de Bombeiros, eu estou com a Tenente Isabela, obrigado por nos receber. Conta para a gente, que exposição é essa que está acontecendo aqui no Shopping? Boa tarde, Washington, boa tarde a todos. Então, a partir de ontem, de 14h a 20h, nós estamos aqui no Shopping Carpina, das 14h às 16h, recebendo o público para falar um pouco da nossa atividade de bombeiro militar e expor alguns materiais que nós utilizamos no nosso dia a dia, nos resgates, nos salvamentos, no combate a incêndio. E aí, como você bem falou, essa exposição é alusiva aos 137 anos do Corpo de Bombeiros que nós estamos comemorando esse mês. E além dessa exposição, nós estamos com atividades, com algumas oficinas e palestras nos fins de semana, lá na sede do nosso grupamento aqui em Carpina, que qualquer pessoa pode se inscrever através de um link disponível na bio do Instagram oficial do Sétimo GB. Como é que funcionam essas oficinas lá no grupamento? As datas, os horários, marcação, qualquer pessoa pode chegar. Como é que funciona? Então, o link está disponível lá na bio do Instagram, ele é aberto ao público e tem alguns direcionamentos, né? Tem temas, por exemplo, atendimento para hospitalar, engasgo, reanimação cardiorrespiratória, combate a incêndio urbano, coisas simples que, por exemplo, o que fazer com o princípio de incêndio na residência, o gás está vazando, a panela que está pegando fogo, então é para trazer o conhecimento também para a comunidade, um conhecimento que vai ser útil para a população também. Pessoal, a gente está vendo aqui a tenente e os colegas delas aqui do Sétimo Grupamento, mas também a gente está vendo aqui um monte de materiais, de equipamentos, que a tenente Isabela vai conversar com a gente sobre esses materiais, vai explicar um pouco para a gente, não é, tenente? A senhora estava contando que esses aqui são os materiais que vocês utilizam, você pode ficar à vontade para mostrar para a gente. Isso, esses materiais são alguns materiais que estão expostos aqui, a gente utiliza a grande maioria que está aqui exposto, nosso caminhão de incêndio que está ali, né? para tanto combate a incêndio, como também atividades de salvamento, né? Esse aqui é o soprador, vou mostrar aqui para vocês. Ele é utilizado para incêndio em vegetação, que aqui na nossa região, principalmente nesse período de seca, né? Quando vai começar, tem muito incêndio em vegetação, muitas pessoas começam a colocar incêndio em lixo, e aí aquele incêndio começa a se propagar, e às vezes o terreno baldio chega próximo a casa, e esse soprador, ele nos ajuda também nessa limitação do incêndio em vegetação. Aqui tem material de proteção respiratória que nós utilizamos em ambiente confinado, né? É bem conhecido de todos, a máscara de respiração, que nós colocamos no equipamento de respiração aqui no cilindro. Então, quando o bombeiro está completamente equipado, né? Com o EPI que está ali à amostra, mais o cilindro, mais a máscara, ele acresce do seu corpo mais de 15 a 20 quilos de peso. Então, é um material bem pesado para resistir ao fogo mesmo em ambiente confinado. Era justamente isso que eu ia perguntar, com todos os equipamentos, quantos quilos a mais fica, né? O peso e o preparo tem que ser maior para poder suportar, não apenas as situações de fogo, também de água, mas também suportar os equipamentos e também a pessoa que você vai salvar. Isso, a gente tem essa aproximação de 15 a 20, porque depende também do tipo do EPI, né? O tamanho do EPI. A gente tem botas, a gente não está aqui exposto, mas tem botas que são mais robustas, botas que são mais leves e também a capacidade do cilindro, se ele está completamente cheio, se ele não está completamente cheio. Então, por isso essa margem. Mas, no mínimo, ele vai acrescer a seu peso 15 quilos. Eu estou vendo que tem essa bolsa vermelha. O que seria isso daqui? Isso aqui é um saco de arremesso. Ele é utilizado em ocorrências de salvamento em áreas inundadas. Quer um voluntário aqui para abrir, lançar, para mostrar? O pessoal vai mostrar aqui para a gente como é que funciona isso aqui na prática e ela vai contando para a gente. Quando tem fortes chuvas, né? E alguns locais que tem rios, pontes, que chegam a inundar, ficam correntesas pela cidade. E aí, esse saco de arremesso serve para pessoas que estão ilhadas mesmo, para a gente lançar e a pessoa pega o saco. Ele serve como se fosse uma pequena boia, né? Para segurar e a gente conseguir pegar a pessoa. A demonstração aí sendo feita de como é feito isso. Aí a vítima vai e se agarra ao saco. Isso, e a gente consegue tentar resgatar essa vítima que está nessa área inundada. Que interessante esse serviço. Muito obrigado, viu, tenente Celerino aí, sargento Celerino, por mostrar a gente aí. E a gente está vendo mais outros equipamentos aqui, né? Tem a motosserra também. Isso, motosserra a gente utiliza... Quando alguma árvore cai em cima de um carro, cai em cima de uma casa, né? E aí também fortes chuvas muitas vezes derrubam essas árvores ou interditam-vias, a gente faz, utiliza muito também a motosserra para isso. Esses equipamentos aqui, esse aqui é um abafador que é utilizado em incêndio e vegetação. Então a gente... ele também é bem... ele é pesado, um pouco pesado. E ele é utilizado para justamente abafar o fogo, né? Batendo na base do fogo, não na base da motosserra, na base do fogo, para extinguir o fogo em vegetação. A gente está vendo também ali um outro objeto. O que seria aquilo ali e para que serve? Aquele ali é o pinga-fogo. Então, a gente utiliza também incêndio e vegetação. O que acontece? A gente também consegue extinguir fogo com fogo, que a gente chama de fogo contra fogo. Então, quando... dependendo da posição do vento, estudando as possibilidades, a gente coloca o fogo para eles se encontrarem e se extinguirem. Interessante. Particularmente, eu nunca tinha visto essa técnica e acredito que muita gente de casa também não. Mas é bem interessante apagar o fogo com fogo. E tudo isso exige técnicas e conhecimentos que vocês têm e fazem treinamento constantemente, não é isso? Isso. A gente procura... A gente tem sempre instruções diárias e temas diversos para a gente estar sempre se aproximando com a diversidade da nossa atividade do bombeiro militar. Porque aqui no interior, a gente não tem grupamentos específicos. Só um que vai fazer resgate, só um que vai fazer incêndio, só um que vai fazer salvamento. Então, toda guarnição, ela transita nas diferentes atividades. Então, a gente procura sempre estar fazendo instruções para que todo o corpo possa estar sempre se aproximando dos temas. Porque, como você bem sabe, é bem diverso a nossa atuação aqui na região. Em qualquer caso de extrema necessidade, as pessoas podem contar com o corpo de bombeiros ou existem nichos específicos que podem acionar o corpo de bombeiros? Por exemplo, um fogo em uma fiação elétrica, por exemplo, próximo à residência. As pessoas devem chamar a companhia de energia ou os bombeiros? Como funciona? Nessas casas, especificamente, é ideal chamar os dois. Inclusive, se chamar o bombeiro através do 93, nós iremos. Mas a gente sempre pede apoio da CELP nessas situações de ambientes energizados, que a gente não tem condições de desligar, por exemplo. Juntou fio de autoatenção, que só a CELP pode fazer, alguns tipos de procedimentos. Então, nessas situações específicas, para ser mais ágil, a pessoa que está nessa situação pode chamar os dois. Mas, se chamar só o bombeiro, a gente também vai assinar a CELP para fazer essa atuação conjunta. Presidente, a gente começou essa matéria falando sobre os 193 anos do corpo de bombeiros no Brasil, não é isso? 137. 137 anos. Qual a importância de vocês irem com ações como essas, de conhecimento ao público, de formação? O mais importante é a gente se aproximar da população, se aproximar da comunidade, a comunidade saber que pode contar com o corpo de bombeiros, né? Nas situações de emergência, ligar o 193 e também entender e conhecer o que é que a gente faz, que muitas vezes as pessoas não sabem que é atribuição do bombeiro, que pode contar com o bombeiro, quando, na verdade, pode estar a uma ligação de distância. Tenente, muito obrigado. Para a gente reforçar um pouco mais os horários que vocês vão estar aqui os dias. Nós vamos estar aqui até domingo, dia 20, das 14 às 16 horas. E, nos finais de semana, as palestras são no período da manhã, às 10 horas da manhã, tem mais ou menos uma duração de uma hora. E, para participar, é só se inscrever no link disponível na página oficial do Instagram do Sétimo GB. Muito obrigado. A tenente Isabela falando, portanto, dessa exposição que está acontecendo aqui no shopping, na cidade de Carpina. Lembrando que tudo é gratuito, você pode vir participar aqui diretamente no shopping, na cidade de Carpina.